Séries como Cowboy Bebop precisam ser apreciadas com muita moderação. O modelo procedural, ou seja, aquele que praticamente traz um caso a cada episódio, faz muito mais sentido de ser consumido com calma, semanalmente às vezes, até porque seriados assim valorizam mais a volta para aquele cenário do que o consumo desenfreado do formato maratona. Eu falarei sem spoilers sobre minhas impressões da primeira temporada e da série adaptada do anime de mesmo nome, anime fabuloso, diga-se de passagem, e você por favor dá uma olhada se já fez a sua inscrição nesse canal e também peço que codite deixar um like até o final desse vídeo, combinado? A primeira temporada da série inicialmente aposta em nos mostrar quem são aqueles personagens e quais são seus conflitos individuais. Mostra também como esses conflitos, caso sejam expostos no próprio grupo, podem atrapalhar demais as relações entre os membros da equipe. Isso é um dos pontos altos de como o roteiro vai se desenrolando a princípio. Enquanto apresenta os problemas particulares de cada um, também apresenta aquele universo, apresenta os detalhes da nave, que é o cenário, e também a dinâmica de ser um cowboy, ou seja, as regras. A série avança a passos de tartaruga com a sua grande trama, mas rapidamente com relação aos casos isolados, ou seja, o caso da semana que aqui não é semana, porque todos os episódios foram lançados e são lançados na Netflix de uma vez só. Temos um projeto cuja estética é muito importante de ser apreciada pela estética em si. Praticamente tudo que existe com relação a isso trata-se da construção de uma assinatura, e pouco se expande para a narrativa. Plano dos holandeses o tempo inteiro, o noir colorido, os match cuts, que é aquela montagem sincronizando as ações das cenas, e também a trilha sonora embalada pelo jazz dando ritmo aos episódios, inclusive o jazz que somente vez ou outra é conversado na trama diferente lá do anime. Tudo isso, que é estético, está aqui justamente para que você volte a se sentir dentro daquele cenário, dentro daquele contexto, é como se você tivesse saído do episódio, fosse passear em outros ambientes e precisasse desses signos para se colocar novamente nesse cenário. O problema é que, seguindo o ritmo de assistir dois ou três episódios de uma vez, isso se torna apenas uma repetição exaustiva e muito forçada em alguns momentos, uma vez que não precisamos voltar para aquele cenário, pois não saímos dele. As repetições constantes dos núcleos, e sempre apresentados quase que da mesma maneira, também tem o mesmo sentido de fazer aquele episódio da vez pertencer a Cowboy Bebop como ele foi concedido no primeiro episódio. O primeiro episódio é como se fosse um molde, e aí os demais seguem um pouco aquele molde. Só que tem um núcleo específico que incomoda demais, que é no caso o núcleo da vilania, uma vilania muito caricata proposta pelo personagem Vicious, vivido muito mal, mas muito mal pelo ator Alex Hessel. Voltar de vez em quando a esse núcleo que definitivamente avança em um ritmo muito diferente do seu contexto é entediante demais. Perceba que eu chamei o vilão de caricato em uma série onde tudo é caricato, uma parede é caricata. E mesmo assim, essa é a sensação que ele passa. É como se todas as demais caricaturas e exageros estéticos fossem aceitos e fizessem parte do idioma que Cowboy Bebop fala, e mesmo assim o Vicious, que é esse vilão, conseguiu se mostrar deslocado. É como se ele não conseguisse falar o próprio idioma da série, causando uma aversão imensa quando o seu núcleo é pelo menos citado. O arremate da temporada também não valoriza tantas repetições e tantas preparações. O final da série é um pouco para constar, o que não seria nenhum problema se a todo tempo, principalmente esse núcleo, estivesse vendendo que algo grande ou gigante demais para justificar tanta espera iria acontecer. A distribuição de personalidades de Cowboy Bebop com relação ao seu trio protagonista Jets é o cara certinho, por mais que ele esteja fazendo algumas coisas que parecem erradas. O Spike é aceitável, justamente por não ser certinho, ou seja, ele é o antagonista complementar do Jets, mas ele é o descolado suficiente para que a gente queira viver naquele contexto. E temos a Faye Valentine, que chega justamente quando a relação dos dois já começava a se tornar comum e aí consegue adicionar algumas piadas novas. É bom entender, principalmente olhando para a relação entre eles, que se trata aqui de uma série primordialmente de comédia, cuja ação e aventura são consequências de se viver no universo onde a série se passa. Muita gente esquece isso e talvez queira mais aventura, mais ação, porém é uma série primordialmente comédia. Se fosse escolher um gênero específico para colocar essa série, seria comédia. Muitas vezes acho que vale mais ver a Faye e o Spike discutindo sobre a forma certa de se tomar um banho em vez de saber qual o nome que eles vão focar para ganhar dinheiro naquela vez. A televisão que transmite as recompensas vira pano de fundo quando acontecem discordâncias da dupla ou do trio, principalmente quando são discordâncias regadas à sarcasia. John Shaw entrega um Spike meio cansado daquilo que ele vem fazendo, ou pelo menos simplesmente frio por ser badass por natureza. E a Daniela Pineda constrói a sua Faye o exato oposto disso. Não o exato oposto, o exato oposto é o caminho que ela segue para entregar o quão badass ela é, porque ela é empolgada, alvoroçada e também muito bruta quando precisa. Quando a montagem sincroniza com essas características dela, temos o melhor ritmo da série sendo apresentado, que é mais ou menos no meio da temporada. Bebop parece uma série presa aos anos 90. Não que isso seja ruim, é daquelas séries que tinham 24 episódios e não precisavam de tanta preparação para estar de volta àquela história. Sabíamos o que íamos encontrar no episódio da semana, e os bons, os diferentes, digamos assim, eram aqueles que distorciam um pouco o fluxo padrão, assim como também Cabo Bebop faz uns dois episódios que também são os melhores dessa temporada. Do nada vem um episódio quase todo em preto e branco, apostando em outros estilos, de mostrar história, a fim de dar uma revigorada em quem vem aceitando simplesmente estar ali porque gosta de estar ali. É como você trata a série que você vai definir a sua experiência de assisti-la. É tipo o House falando sobre lupos todo episódio, é o CSI quando chega aquele momento da reconstituição da cena do crime, é Lost fazendo flashback que vai fazer a gente mudar a percepção de um personagem específico. Odear o núcleo do vilão acaba sendo também um padrão que acontece em várias séries que ficaram presas aos anos 90. Não gostar de estar presente no que a série tem a oferecer desde os primeiros minutos, enquanto estilo, principalmente visual, ou seja, a estética, e também enquanto padrões e narrativos não vai gerar engajamento algum. Agora, caso contrário, acredito que será uma boa experiência. Comparar com o anime, aí eu já não aceito porque são coisas realmente bem diferentes. A série vai pra um lado e o anime vai pra outro. Comparar com o anime, aí eu já sei.